Como foi recebido pelos cumprimeiros, porque aqui tem dois brasileiros, terão ajudado eles também para te introduzires melhor numa equipe nova para você. Elas terão explicado para você alguns detalhes de trabalho que são habituais cá, como foi esse recebimento. Olá, na vida de Lisboa! Olá, olá, olá! Olá, olá! Como é você? Como é você? Não tá ligado.